De repente você sente que entrou num mundo diferente É tão gostoso descobrir caminhos, é tão vibrante ver o amanhã Cultura inglesa é a nossa paixão A porta paixão A gente aprende com modernidade, a vida sim tem mais emoção Cultura inglesa é a nossa paixão Cultura inglesa é a nossa paixão